Hoje é dia 24 de junho, são 2h15 da tarde mais ou menos E hoje é dia de São João O único santo que eu de fato sei o dia Porque é santo de festa junina E aí hoje tem mais festa junina do que o normal Inclusive a gente vai fazer um negócio aqui que... Enfim, não tem a ver com festa junina A vizinha acabou de convidar a gente pra uma balada Mentira Eu juro Que que aconteceu? Desceu discado, né? Eu fui deixar o lixo, ela desceu discado junto comigo Ela ficou batendo mó papo Ela falou, ah... Então, fui demitida A empresa que eu trabalho foi comprada Demitindo uma galera Aí de repente ela, ah... Vamos marcar alguma coisa A gente nunca se encontra aqui no corredor, né? Sei lá, uma balada Será que ela fala o que a gente faz? Ela acabou de perguntar o que a gente faz Você rolou? Falei que a gente é uma produtora Fiquei com medo dela aí ver os vídeos Ah não, Felipe Porra, perdeu a oportunidade Fiz um cafezinho da manhã Usando tudo que sobrou ontem O jantar mexicano É muito cretino eu dizer que eu fiz um café da manhã Porque são tipo 3 horas da tarde já Mas... A gente tava resolvendo treta até agora Então é agora que a gente vai comer Bem, Isabela Dá uma mordida que eu fiz um negócio Que eu quero ver se você vai... Pode pôr isso aqui? Ok, pode Pode botar o que você quiser É pra eu só morder isso? É Tipo, come um pedaço, né? Não entendi Não entendeu o quê? O que eu devia sentir? Não sei Alguma coisa diferente Não Ah, é por isso que tá crocante Tá aproveitando os pequenininhos, é isso? Sobrou um pacote ali que tudo quebrado Ontem sobrou um pacote de Doritos E aí ficou só um restinho tudo quebrado Eu joguei aqui dentro Vou dar um crocs A gente vai dar um rolê daqui a pouquinho Mas antes eu vou fazer uma coisa Que eu tô querendo fazer já tem algum tempo E que eu nunca tinha tido coragem Mas aí, há mais ou menos um mês Eu cortei o meu cabelo bem curtinho E eu percebi que tinha chegado a hora Que eu tinha criado coragem Pra fazer isso que eu vou fazer agora Então É isso mesmo que você tá pensando Eu vou raspar a minha cabeça Ai, caralho Você estiver assistindo isso, mãe? Caralho Tá nervosa mesmo Vou falar da minha mãe A metade vai tá bom? Deixa eu ver quanto que é a metade Ah, vai tá bem comprido ainda As vezes é melhor fazer assim do que... E aí depois você diminui, né? Velha história Deixa essa tampa aí dessa coisa Senão vai cair cabelo aí dentro Vamos, minha filha? Calma aí, eu tô nervosa, bebê Vai logo com isso Eu começo das lá... Não, começa pelo meio Pra não ter como ter ideia Não, mas é porque eu queria fazer um moicano Pra tirar o outro Então eu vou começar pelo outro lado Lembra que tem que passar No sentido contrário do cabelo Assim, né? Cuidado pra não passar muito forte Pra não afundar o pente Enquanto você não raspar em cima Não é mega radicalizar Porque você ainda pode... Desistir Desistir Vai ficar sem comprar shampoo Dois meses agora Vai render a beça Eu acho que vai ficar bom O que você acha? Porra, com certeza vai É isso, começou Você vai fazer um moicano? Eu vou Tem que ir pro outro lado agora, então Você ia falar bem também de moicano O que? Assim, meio moicano Ia ficar meio larum Meio mullet Nossa, mas... Isso aqui é a maior libertação Que eu ia ficar meia dúvida, eu acho Você vai dar ajuda aí em algum momento? Por enquanto tá tranquilo Vamos ver quando eu tô pra terminar Tá falando de sua foto de moicano? Tô linda? Não, eu não tô muito não Mas você acha que eu sustento a luz? Ah, se você quiser, sim Caralho Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Nossa, mas vai ficar muito bem Eu falei, parece que você sempre foi assim Porra, tá ótimo Falei pra você, parece que você sempre teve cabelo assim Ficou bom mesmo É? Menino pra trás, tem um tufão de cabelo ainda Mas eu vou tirar Ah, ficou bom? Eu não achei que fosse ficar tão bom Você tem uma cabeça bonita, ó Esse medo da cabeça feia Das pessoas pra raspar a cabeça É verdade Olha esse medo Eu fiquei com esse medo Você tem uma cabeça Ô, do velhino, ah, tu quer ficar cheio de cabelo, é isso? Quando eu abrir ele vai me dar um susto Já pensou? Oi, bebê Ficou bem legal Gostei Ficou bom Você não tá mentindo pra câmera, né? É, não Não tô mentindo É isso, eu falei que eu ia fazer Não sei se você que tá assistindo acreditou Mas tô gata, sem cabelo Eu ia falar com esse cabelo Mas não tem cabelo mais Então É isso só, meninas Vamos pro jardim secreto Oi, bebê Precisava tirar o vlog logo Nossa senhora, tá destruidor, hein? Gostou do meu cabelinho? Não, não Faz a mão Ai, gostoso Vamos arrumar o seu também? Não Tudo bem, bebê Já consumiu? Ixi, já consumiu Eu comprei um brinquedo Eu já estou com ele Vamos beber, então Pra que a gente sai de casa, né, Mariana? Pra que a gente sai de casa, né, Mariana? Nossa, que hétero top Foi, foi bem hétero top E aí eu tava aqui no jardim secreto Encontrei a Dinda da Benedita Maria Que me mandou esse mesmo casaco Só que preto, vocês já viram no vlog E aí ela me deu o branco Que falou que combina com o meu cabelo Vou deixar o Instagram dela aqui Porque esse casaco aqui Tá tocando o meu coração Eu tava aqui chorando por dentro Porque eu não tinha vindo com o meu preto E aí eu ganhei o branco É uma conexão muito grande Vocês estão juntos no rolezinho consumista, é isso? A gente tá comprando o Matching Juice Que fofo Vai ser o mesmo menino Vai ser o mesmo sapato Exatamente Aí a gente vai fazer Who wore it best? Esse pessoal acho que tá sendo super moderno Descolado Eu usava essas botinhas quando eu era criança Lembra de um menino Só que tinha o selinho do Chico Bento Ah, entendi E a rosinha do outro Entendi Oi, bebê Oi, bebê A gente vai pra onde agora? Vamos, espera Vamos para o canal ou o quê? Hoje é brilho mais, né? Ah, minha cara Você vai gostar do que apareceu Que lindo Obrigada Olá Foi o carro mais demorado da minha vida A gente vai comer aqui E depois vamos procurar o quê? Só que a gente não indica Mas... Porque Xistinha e Gabi vão encontrar a gente lá Direto lá É Onde a gente vai estar vestindo A comunidade é de... Olá Estou sem cabelo Temos bolinha de queijo Opa, tínhamos a cerolinha Mas a gente jura que é só uma passadinha aqui Só uma passadinha Hummm Decidiu se vai comer um só ou dois? Ou tá pensando? Ainda tô pensando Tá, então tá Mas um conseguiu Oba! Foram dois Foram dois Um não fez nem carinho, né? É, não fez Vamos então pro karaokê? A gente volta no karaokê? Olá! Achei trendy Achei maravilhoso Eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Caralho, quando toca Raça Negra A música da Marina Não pode gravar A música da Marina Se eu todo dia Não tem prazer em mim Não funciona assim Se eu te chamo pra segunda Não tem quadro Não tem tinta Você é minha torrida A barca é sozinha Ressuscita! Caralho, queijo, 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 queijo! Ah, estou no Pablo que me conheço You are also a drick Ir teo, queijo, queijo, queijo Hot, like, musical Where do you kick your goal is, baby? Gosei quase a todo instante Seu jeito bem Me apaixonou Te amo Jesus, eu te amo Diogo do que eu quero Mas coisa fácil pra te controlar Apareceu, não é destruiu Sabo o cair tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Sabe você onde se escorreu Porque se você não te merece É um cara errado, sofre no presente Por salvar seu passado E a gente não chorava pelo letivo amado Antes de patroa, não pode deixar na boca Aproveitar, não te fica louca Quando a gente sai voltar Que o barulho não se sente Eu amo a Deus Eu amo a Deus Eu amo a Deus O título desse vídeo é Felipe comeu carne É isso Estamos indo pra casa E eu já tô rouca de tanto que eu gritei Mas karaoké sim funciona, não é mesmo? Mais um dia bem badalado aqui nesse vlog Então tchau E até amanhã Tchau 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 Tchau